Quando eu era pequeno, quando eu era mais pequeno... Aliás, um homem, quando quer comida fina, manda cortar para as mãos. Se não tem um corpo slim como o nosso, não comprem roupa slim fit. É que uma mulher que quando quer ver enchidos vai ao talho. Legenda por Sônia Ruberti